olá meus amigos beleza beleza queria só colocar algum alguns pontos aqui né é aqui terminado ok eu quero fazer um real wind ok da g um retrô de 2017 quantos aparelhos eu trabalhei ok nesses 12 meses né e foram praticamente 20 aparelhos no máximo eu queria ter mais né é uma das propostas no mercado é fazer o recapeamento total de cada equipamento né trocar os capacitores né isso é o desejo de qualquer técnico mas a gente vai encontrando problemas no meio do caminho ok e às vezes o serviço fica demorado pelo uma falta de peça eu tô com equipamento aqui um cliente um 60 50 da cannel ou melhor cce que ele está aguardando já uns seis meses ok é mais ou menos o tempo que ele me trouxe o equipamento dele ele tá 95 por cento terminado eu estou procurando dois sk 163 não é preço de mercado livre porque eles estão vendendo o fet que custa 20 centavos eles estão vendendo por 25 reais também eu não compro ok vou procurar uma outra saída porque até então a gente não sabe de que fonte a gente está comprando ok às vezes o cara pode dizer é 25 reais é original e você bota no equipamento e você sabe que transisto é uma vez só queimou não adianta de choro né não adianta chorar e tem que trocar por outro então é um valor que estão especulando tem algumas coisas que é vendido no mercado livre que não é é impraticável de comprar ok mesmo pelo problema de ser falsificação eu posso até citar ó comprei no mercado livre uma uma cadeira aqui pra agir ok eu comprei lá como 190 kg olha só 130 kg é isso daqui é olha só a marca isso daqui é propaganda enganosa eu vou até ligar lá pro porque eles fala né não exceder a carga máxima permitida conforme os desenhos mas que exceder carga máxima permitida entende então é uma pergunta é isso que e detalhe comprei numa loja oficial aí depois eu abri o reclama aqui eu tô vendo que a cheia de reclamação dessa a detalhe é como eu falei não fale conosco com eles eu preciso da cadeira por causa dos 190 quilos não é que eu estou pesando 190 né hoje em dia a gente não compra nada para ficar justo a gente compra faz a troca no circuito para ficar folgado e não justo ok e aí eu vou pedir explicações dessa empresa eles me venderam como 190 e aqui tá mostrando que é 130 quilos né talvez eles botaram mais para justificar o valor mas o manual tá aqui para 130 eu vou até printar esse material como eu tenho assistência jurídica aqui para agir eu vou perguntar ao advogado se caso é de algum problema com quem eu posso reclamar né porque eu comprei para a firma né então se eu não puder trabalhar eu posso recorrer por lucro de cessantes né então tá aqui então isso que eu tô colocando para vocês tá é mercado livre eu comprei o que tava escrito então da mesma forma que uma empresa com CNPJ diz que é 190 e você pega o manual e vê que é 130 quilos entende aí fica aquela ponto de interrogação pra que é mesmo ou eu fui enganado então essa especulação do 2SK163 né é difícil cara e aquilo ali o trabalho dele empregado no FET no 6050 no prédio tonal eu posso fazer com BF245 beleza que trabalha na mesma faixa mesmo miliampere produz a mesma potência ok eu vou usar o cross referência ok então eu não vou especular porque desde o momento ficar pagando 25 reais cada transistor que você sabe que realmente ali custa 25 30 centavos de real você está pagando a especulação entende ou seja você está pagando a bolha né a bolha quando estoura a mesma coisa o caso do bitcoin né o pessoal está investindo no bitcoin entende quando aquela merda estourar entende muita gente perdeu dinheiro tem um amigo que ele fala ah eu estou com 100 bitcoins não sei o que eu vou fazer ou seja 100 bitcoins pô é 3 bilhões cara 3 bilhões de reais porque um bitcoin está 37 mil 100 são 370 né mil 3 milhões é 3 milhões 700 são os 100 bitcoins aonde ele vai conseguir vender talvez na operadora mas ele não quer arriscar entende então é a maior coisa né uma moeda aí como existe outras moedas eletrônicas mas eu ainda prefiro o dólar e o real porque a espécie cara não é nada de eletrônico bom o aparelho está aqui terminado tive que fazer sim algumas adaptações o antigo técnico eu sempre vou citar mesmo que eu sei o nome do santo mas não vou colocar o nome da pessoa porque é antiético eu entendo que é antiético eu sei quem é que mexeu nesse aparelho mas nem por isso eu eu augusto vou colocar alguma coisa para vocês já não faz não não porque qualquer técnico não é perfeito ok não é perfeito e talvez o cara esteja um problema familiar um problema com família né ou seja eu vou falar uma das coisas aventuras desse técnico que ele fez aqui aqui é uma chave aí você me pergunta por mas alguns porque esse papelão aqui bom esse papelão eu usei para proteger o circuito uma coisa que não tem no original e não pega fogo isso eu garanto tá isso eu coloquei esse papelão para fazer uma proteção que a placa não pegue no chassi do aparelho tá e um espaçamento com outro papelão aqui isso é para o que para a placa ficar firme aqui dentro tá porque porque essa placa ela é fixada com os dois botões que vazam até a placa fazendo garantido a solda ok e se e deixando a plaquinha firme tá o que eu fiz eu botei uma com dois botões novos né duas chaves né estreadas até encontrei no mercado livre até um valor risório né eu comprei logo mais sete chaves dessa porque volta e meia eu vejo sempre pm 5000 com a ponte ligado com a placa direto e esses botões aqui eles existem no lugar mas são inoperante tem clientes colecionadores que quer que essa chave funcione tá e nesse caso do cliente edge então eu tive que colocar e fazer um peer-to-peer que é que eu ia fazer um negócio que eu ia fazer um teste de matéria ligando com fios essa placa se fosse uma chave original da constante da australia brasileira né mas isso não se fabrica mais então nesse caso agora porque deu defeito porque essa chave com certeza estava com sujeira o técnico muito eu acho que foi por uma falta de Desinformação Uma falta de informação O técnico desinformado Desinformado Jogou WD aqui dentro Aí você vai Você mexia A chave ela ressecou E quebrou porque o WD40 em plástico Ele enfraquece Em vez de o cara Utilizar limpa contato Que custa 18 reais O que é 18 reais Versus uma chave que não se encontra Eu prefiro muito mais Usar o limpa contato Que ele secou, ele não deixa resíduo E ele não enfraquece Os materiais em questão E nesse caso Infelizmente a chave estava Toda quebrada, que é uma chave rotativa Com um eixo no meio E ela estava toda quebrada lá Deixando os controles Inoperantes. Teve até um Rapaz, Botafogo, que ligou pra mim E perguntou Pô Augusto, um VU não funciona Mas o outro está batendo Mas mexe, funciona Por quê? A chave foi mexida? Não Mas você usou algum lubrificante? Ah, eu usei Então, ou seja A chave já está indo para o espaço Entende? E não encontro em lugar nenhum Tem que me mandar Se quer resolver Pra você que está com curiosidade Assistindo esse vídeo Manda um aparelho pra mim Agora É um serviço Que se o aparelho tiver todo original Eu posso levar um mês Mas a maioria dos aparelhos Que chegam até a mim Pra fazer um simples recap Eu começo a ver gatilhos De outros técnicos Ok? Então Olha Eu peguei o PA 1800 Do amigo Marcelo Cara O cara me remontou O circuito amplificador Né? Ele mexeu Nas trilhagens Né? Montando um outro circuito Que não tinha nada a ver Eu tive que refazer O circuito todo Mas Eu entro Numa questão Pessoal Eu entro Num problema De fila Ok? E as minhas filas É tudo na promessa De eu entregar No máximo Três meses E tem aparelhos Que eu levo Uma semana Eu faço um pouquinho Depois paro Faço outro pouquinho Tá? Testo com a minha Lâmpada série Aqui Opa Tá com muito consumo Vamos dar uma olhada Saber o que Que tá acontecendo Então eu vou fazendo Meu trabalho Como um outro qualquer Normal Às vezes demora Eu quero que isso Pra vocês É... Meu amigo Meu amigo André Fala que é O cliente é muito apressado É A gente tem Eu tenho Né? Clientes Que ficam ansiosos Tem outros tranquilos Lá Mandar um abraço Pra Pablo Ele Pô É um cliente tranquilo Ele falou Olha Tá em tuas mãos Faz Eu sei que é demorado Porque até então Onde eu moro É longe demais É... É longe demais Do teu laboratório Então Quero Tiver 100% Eu vou aí Na certeza Então São tipo de coisas Que demoram Entende? E tem vários clientes Cientes Agora Em mês de novembro Dezembro Perdão No mês de dezembro Agora Né? Tem pelo menos Quatro clientes Que já tá me pedindo Equipamento Pra antes do Natal Ok? Vou ter que correr? Sim Até trabalhar de madrugada? Vou trabalhar de madrugada Porque rende Entende? Rende Agora Vai me acabar Com o meu dia? De manhã Eu não estou Não adianta ligar pra mim Que eu não vou atender o telefone Eu vou descansar Ok? Mas vai acabar comigo? Sim Mas Eu tenho que correr Agora com os equipamentos? Tenho Aqueles que estão me pedindo Pra antes do Natal Ok? Vou fazer serão É... Pretendo Eu pretendo Eu falei pra amigos Que eu vou colocar Pelo menos um aprendiz Pra me ajudar Ok? Recém Saída do Eletra Ou Ou do C7 Alguma coisa desse tipo Né? Pra Começar a me ajudar Nessa área Tá? Não penso em concorrente Porque até então Futuramente Se eu não levar mais O Vintage Vai ter algum discípulo meu Levando A ideia Para a frente Ok? Tenho Ideias De fazer montagens Montagens Tá? Montagens De amplificadores Mas de nível Valvulado Com válvula rússia Tô com alguns contatos Com rússia Tá? E Eu tenho algumas ideias Aí Futuramente Né? E pra isso Eu não posso parar A minha Meu trabalho De restauração Né? Então Eu tenho Essa Eu tenho Assim um sonho De montar Ainda não realizou Por que não realizou? Por que? Eu tenho que pegar Contato de empresas Que me faz recorte De metal Entende? Não é nada Não é nada Vamos embora Vamos montar Vamos botar tudo dentro de uma travessa de alumínio Como muitos técnicos aprendizem Faz Chassi Nesse caso aqui Nesse caso aqui São 30 Essa central que eu tenho Tem 15 ramais Né? É uma 4015 Que eu transformei ela numa vintage Ela tá toda completa Até Identificador de chamada Tem Ok? Então eu tenho linha telefônica Tenho a internet Pra eu poder fazer A transmissão de vídeos Pra vocês Mostrar toda a qualidade Do meu serviço Ou seja Eu tenho infraestrutura Hoje em dia Tá? Eu tenho Eu tenho Pelo menos As ferramentas Para Para o mercado exigente Né? E A única coisa que eu peço aí Pros amigos Vão com calma Comigo Que eu sou Só um Quero viver Muito Ok? Quero viver muito Para recuperar Os nossos velhinhos Eu tô Eu tô vendo Praticamente Hoje no mercado Eu sou dos únicos Que trabalha com isso Tem um povo Em São Paulo Tem um Um povo Em Pernambuco Que trabalha com isso Ok? Tem Eu Aqui no Rio Eu não sei Tem um amigo Lá de Niterói Que é o André Quintal Né? André Quintal Ele Trabalha com o celular Trabalha com o receiver digital Agora está Assim Está se Aventurando no vintês Mas porra André Você tem que se especializar Em uma coisa Para ser bom Não estou dizendo Que você não seja ruim Você é maravilhoso Porque você Entende várias áreas Mas eu Mesmo de um tempo Para cá Eu falei Para todos Meus amigos E clientes Gente Só estou Especializado Em som Vintas Trabalho com deck Ainda tem fornecedores de cabeça Um forte abraço Ao Luiz Gustavo Olenk Ok Que É meu parceiro De batalha Ok Eu já sei aonde Aonde Encontrar Ok O amigo aí Está fazendo as pesquisas E vai trazer Coisas Muito boas Do tipo Sandus Para a gente Fazer A mudança Nos cabeças Né? Trazer Cabeçote Power Entende? Fabricado em vários lugares Mas ele está com um contato Muito bom E eu Fico Poxa Agradecido Com essa Notícia Porque até então Eu sei para onde Eu posso correr Ok Então é isso Amigos Muito obrigado Por vocês Terem assistido Esse vídeo Esse vídeo Um Desabafo Sincero E demorado Né? Espero que vocês Me compreendam Né? Que Estamos dentro De um show E ele não pode Parar Ok? Feliz 2018 Para todos vocês Meus amigos Um feliz Natal E um Próspero Ano novo É assim que Nós esperamos Abraços Meus amigos Abraço Obrigado AG Eletrônica Vintage Do som Vintage Ao profissional Agradece A sua Visualização Muito obrigado Mears